As vezes Deus nos leva a um vale para nos fazer indagações, poderão reviver esses ossos? A resposta do profeta foi, tu sabes Senhor. A resposta de Deus ao profeta foi, então profetiza ao vale, profetiza ao vale dos ossos Seus, as vezes Deus resolve provar a nossa fé, as vezes Deus resolve nos dar uma lição Nos leva a um vale onde tudo parece perdido estar E no meio do vale, Ele nos manda profetizar Olhando com o olhar humano, não dá pra perceber É preciso usar a fé, para entender Aquilo que aos nossos olhos, é impossível de acontecer Mas se Deus mandou profetizar, ossos secos voltam a ver Então profetiza lá na tua casa, profetiza na tua família Aquilo que estava morto, o teu Deus vai trazer vida Então profetiza lá na tua casa, profetiza na tua família O teu Deus ainda é capaz de fazer maravilha Então profetiza lá na tua casa, profetiza na tua família Então profetiza lá na tua família, o teu Deus ainda é capaz de fazer maravilha Então profetiza lá na tua casa, profetiza na tua família Quem está caído, quem está caído vai ficar de pé O milagre vai acontecer, e Deus vai honrar a tua fé Faz a tua parte, abre a tua boca, obedece a voz que vem do céu Quem se responsabiliza, quem está caído, quem está caído, o teu Deus ainda é capaz de fazer maravilha Então profetiza lá na tua casa, profetiza na tua família Aquilo que estava morto, o teu Deus vai trazer vida Então profetiza lá na tua casa, profetiza na tua família O teu Deus ainda é capaz, o teu Deus ainda é capaz O teu Deus ainda é capaz de fazer maravilha Profetiza, profetiza Abre a tua boca e profetiza Oh glória